Bom dia pessoal, muito bom! Gente, lembra que eu formei aqui pra vocês que eu ia gravar todos os dias nas minhas férias e eu vou gravar essa primeira semana, hoje é segunda-feira final de semana eu queria gravar mas não teve como, eu saí muito muito de casa e essa câmera aqui é melhor. O meu celular não é tão bom, não reparem o meu cabelo eu tô com o rabo abacaxi até agora eu acordo e fico assim o dia inteiro com ele pra cima, porque eu tenho agonia no meu pescoço, sabe? Só quando eu vou sair que eu vou fazer ele solto senão eu não vou gravar vídeo pra vocês né? Pois é gente, eu levantei já tem um tempinho, já foi meu quarto tá arrumadinho arrumadinho tá linda, vou ficar pra lá, fica melhor tá arrumadinho agora é, agora eu já coloquei post no blog e vou editar vídeo pra vocês a gente tem uma amiguinha nova aqui no cantinho pra eu mostrar pra vocês, vocês não acham estranho, mas a gente tem uma aranha aqui, ó deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó é, ela tá aqui eu achei ela e aí eu fiquei com dó de matar, sabe? e se eu deixasse ela solta ela ia entrar dentro de casa eu peguei e coloquei dentro do pote eu acho que eu vou levar ela pro interior quando eu for pra casa da minha avó que mora na casa e eu vou soltar acho que eles vão fazer com ela não vou deixar os outros matarem nada então é isso meus amores acho que é só isso que eu vou fazer hoje mas eu vou mostrar o passar de vida pra vocês, tá? beijo gente, olha o meu almoço agora que eu vou avançar no prato já já comi uma vez isso aqui é tudo bem eu fiz batata é... varginha varginha, sabe? e comi um frango agora e é frito varginha tá cozida só a batata que tá frita ela tava tudo grandona e bem branquinha agora sobrou só as pratinhas aqui tem barbecue e ketchup e maionese e é isso tem cenoura frita também essa aqui é a cenoura frita esse aqui é meu almoço de hoje preguiça de fazer almoço pessoal, eu tenho que registrar esse momento histórico pra vocês isso aqui é uma tarantula esperando o que eu mostrei pra vocês eu vou pegar ela agora olha o tanto que é legal oi meninas gente, agora já é a noite hoje em dia eu não tenho muita graça na verdade, assim os meus dias são muito sem graça quando eu não acontece igual a aranha aquela hora que eu fiquei bem surtada e eu tinha que mostrar pra vocês mas meu dia é bem tranquilo no normal mesmo não tem muita coisa pra mostrar só isso aí eu acho que agora eu vou tomar um bom eu vou tomar um bem agora e eu vou dormir e amanhã a gente vai beijo oi meninas bom dia, tudo bem com vocês? gente, hoje é terça-feira já deve ser mais ou menos uma hora da tarde e hoje em dia eu vou acordar às 11 horas então eu vou pegar essa agorinha ela queria mostrar a minha cara feia pra vocês aí eu decidi tomar uma aula no banho que eu vou tomar mais bonitinho eu gosto de bermuda e quando eu já tô de longe eu tô com a cidade é... hoje em dia vai ser bem tranquilo eu acredito não vai ter mais nenhuma aranha hoje foi engraçado hoje eu tenho que fazer algumas coisinhas então eu fiz uma listinha de todas as coisas que eu tenho que fazer eu vou editar vídeo então hoje vai ser bem assim que hoje tem que sair vídeo pra vocês e eu vou fazer um post bem legal junto com esse vídeo sabe? então vai ser mais ou menos assim mas vai ser bem tranquilo hoje em dia eu acho que hoje provavelmente eu vou sair de casa e eu fico trocando de mão porque essa câmera é muito pesada vocês não estão entendendo mas grava porque é pesada e é isso meus amores continuem aqui comigo porque eu acho que vocês vão gostar tá? beijo até agora oi meninas é vou virar pra cá pra não pegar e não vai ficar bravo eu tô editando vídeos pra vocês agora que vai ao ar é uma receitinha caseira que eu sei que vocês gostam e agora eu tô fazendo um post pra vocês já enquanto aqui ele converte entendeu? é isso agora eu volto pra mostrar pra vocês mais gente essa menina canta muito olha você o nome dela é Sofia Oliveira depois vocês procuram quem nunca ouviu eu falei que eu ia passar a pata mas aí eu fui no facebook e vi ela aí eu cliquei lá eu sou inscrita aqui no canal dela até um tempo e eu gosto muito dela é muito máscara na moral ela merece um like ela é muito massa eu já dei meu like ela é muito massa na moral gosto dela oi meninas bom dia gente tá muito frio nunca foi o que eu quero declarar que hoje tá muito frio o papo de um ó muita noite é ontem a noite eu beijou então eu não sou nem com vocês doente mas nossa eu já não tenho 10 horas e com preguiça gente preguiça gente de arrumar a casa de fazer tudo mas é isso agora eu vou fazer o almoço vou voltar e levar o almoçar e fazer o almoço vou lavar meu cabelo para ele ficar grande e mais tarde eu vou fazer o potion block para vocês e nossa aqui é o que eu fiz hoje feijão, permeida brócolis que tem aqui ó a gente mora aí reposso tomate eu fiz gente meu cabelo tá ruim tem luz agora que esteja tá feia né eu não tô passando molhada gente então a gente tá tão bonito sabe mas hoje ele seca vou ficar até mais tarde hoje no computador porque eu tenho que criar poxa meu cliente ó o que eu estou vendo aqui estou aqui no canal do blog cara eu tô clica e vocês gostam muito de vlog gente olha isso tô super feliz são 137 visualizações em 4 dias nossa muito obrigada eee fiquei feliz sério gente fiquei muito feliz porque eu sempre faço assim eu vou só fazer vlog porque o meu irmão deve estar aqui atrás mas não dá pra ver porque agora quando eu desligar a câmera vai ficar rindo a minha cara mas agora eu vou criar post pra vocês e amanhã eu vou gravar vídeo nos tem minhas legais aí eu quero que vocês estejam perto o dia inteiro eu vou descarregar a câmera agora eu trouxe ela pra cá e também pra gravar pra vocês mamãe mamãe está fazendo sopa porque aqui em Goiânia está muito frio e hoje à noite é previsto 15 minutos então pense e a gente goiano não é que está frio goiano dia frio ó usa meia né buzinha de frio fica todo acusado aí mesmo de lavar o cabelo só pra melhorar não é só isso bom dia gente olha o meu cabelo gente está muito massa ele adorei o acercante que eu mostrei pra vocês então gente agora eu acordei já esfumando um pouco eu acordei era umas 10 já tomei café já vesti uma roupa ó camiseta um short uma chinela vai ó e agora eu vou gravar vídeo pra vocês para os quais escondidos é agora eu vou gravar vídeo é eu já tenho aqui uma listinha aqui ó o que eu vou falar pra vocês hoje geralmente eu faço isso quando o vídeo é mais falado do que ensinar alguma coisa eu acho que é isso a minha equipe vai dar vou gravar dois vídeos hoje agora eu vou fazer um momento pra ficar mais bonitinho de carregar a câmera porque eu preciso de lugar pra fazer vídeo né então beijo então gente acabei de ter me gravado um vídeo pra vocês espero que vocês gostem e tal só vou ler tirar umas fotos pra colocar na miniatura mas foi bem legal então eu gostei de gravar esse vídeo eu não gravo assim vídeos falando sobre câmera sobre coisa diferente vídeo aqui no canal então é bem divertido quando o tema é diferente agora eu vou almoçar e agora eu volto de novo pra gravar mais um vídeo pra vocês e aí eu acho que eu vou gravar outro eu tô pensando ainda se eu vou gravar de hoje se eu tô tipo a gravar outro dia porque eu não vou ter que descarregar a câmera mas tá bom então é isso gente eu vou almoçar olha aí eu vou almoçar oi meninas gente eu acordei era 5 horas da tarde e eu não gravei nada pra vocês é eu vou pra igreja agora eu vou fumar eu vou se dá pra mostrar um pouquinho comer lá pra vocês tá mas eu tô indo pra igreja agora é de quinta-feira e quando eu tô fumando eu não vou pra igreja então eu tô sem eu sempre vou refrigir vou fazer a maquiagem agora eu tô arrumando meu cabelo aqui porque eu não vou me divertir até o meu sal e vou fazer uma maquiagem aqui bem básica mesmo porque eu vou fazer uma maquiagem que tá na bolada e é isso quando eu chegar eu vou estar pra mostrar alguma coisa pra vocês lá e tal e eu vou ver quando eu chegar eu gravo alguma coisa pra vocês contando alguma coisa antes de ver o que aconteceu lá tá bom então é isso meus amores beijo gente eu cheguei na igreja tem um tempo amores tá todo treto cheguei na igreja tem um tempo eu tô sem álfada já eu tô de pijão e eu vou dormir prendi o cabelo já escovando os dentes nem mesmo de gravar vlog esqueci eu nem gravei na igreja mas foi muito bom foi muito legal sério tinha muito tempo que eu ia meia de semana por causa da faculdade e eu nunca voltei mas foi muito bom foi uma menina e eu sou muito grata a ele porque tudo que eu tenho tudo que eu fiz tudo que eu sou é por causa dele então sabe eu sou ele é um cara como eu falo no meu nome mas gente agora eu vou dormir tá olha a câmera agora eu vou dormir eu ia editar vídeo agora à noite só que quando você divide o computador com o seu irmão é complicado sabe é difícil você tem vontade de pegar ele assim assim que acontece fica em casa ele não está saindo do computador eu não estou afim de brigar porque eu acho que eu não com a idade eu não perdi essa idade de ficar brigando e discutindo por causa de todo a turma não deixe mais o meu mais cedo agora agora aos 11 pouco eu ia editar vídeo até mais tarde quanto a questão porque eu tenho que editar dois vídeos três vídeos na verdade eu tenho que editar quatro vídeos e editar nossa eu tenho uma preguiça de editar vídeo porque eu tenho que escutar agora nossa eu odeio editar vídeo mas eu gosto de trabalhar mas eu gosto de trabalhar mas eu acredito eu tenho que encerrar o menos possível só que eu tenho que editar o blog mas eu vou editar mas eu acordo bem cedinho eu edito tudo e vocês vão acompanhar também tá bem gente boa noite para vocês e até amanhã tchau bom dia meninas bem gente eu tomou meu cabelo eu vou descavelar eu lembrei que eu tenho que gravar o vlog para vocês hoje é sexta-feira é é primeiro que é férias né eu tenho três e vou levar gente eu acabei de levantar agora eu tomei café já eu vou tomar um café e depois eu estou escondo os dentes então eu vou descobrir dois tempos e eu vou o meu cabelo poderia ficar bonitinho é eu vou no day after o segundo day after daquele canique que eu fiz desenho para vocês com o cabelo de impressão e ela é muito boa eu faço uma coisa muito boa e agora eu vou já comendo as coisas já são dez e vinte e seis da manhã eu acordei oito e meia velho eu não faço nada de manhã eu já não rei nenhuma de manhã aí eu vou eu tenho que me comprar um negócio de alana eu vou comprar mais tarde eu acho vocês vão comprar agora eu vou comprar mais tarde então eu vou comprar agora mesmo um negócio que eu pedi uma carne vou editar vídeo e vou fazer post para vocês eu coloco nessa post já hoje porque o post tem foto já mas quando tem foto eu vou fazer post para vocês eu vou editar os vídeos porque eu tenho que editar muita coisa hoje eu tenho que editar três vídeos hoje vou dizer só para abrir e colocar no like para vocês a minha chameta mais gente olha vou falar na verdade eu adorei esse vídeo ele é muito lindo só que eu não estou não achei não procurei não me achei mas ele é muito legal gente é sério eu vou fazer um vídeo só para ele sabe que eu achei do mim eu achei muito legal tem muita coisa bacana dá para você ver todas as meninas que você gosta e tal sabe nossa eu amei sério é muito lindo só para vocês verem esquece as notificações eu vou só ir em beleza 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 rotina maquiagem dia a dia da 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 vira lata ela é vira latinha ela é muito linda gente adotou ela ela foi abandonada quando ela era bebezinha sabe aí a gente tava no pet shop e eu ia comprar um cheats só que aí eu vi ela e adotei ela vem mamãe malu 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 não inventa minha mãe vai brigar comigo que você nem chave vem cá vem falar aí das meninas vem aqui ó aqui gente ela tá ela tá ela fica lá no fundo sabe eu quase não solto ela pra cá porque ela é ela tá pulando em mim ai malu para de pular a sol oi oi noi gente eu sumi gente hoje foi um dia lucrativo gostei eu tava limpando os potes esse aqui ó do trabalho da faculdade quem me acompanha já viu é uns recatozinhos e aí você parece que eu mandei pro professor foi borboleta esse tipo de coisa limpei os outros estavam sujos lavei é limpei todos os meus sapatos lavei as atrasas da minha mãe guardei minha unha ficou toda desfeita olha aqui a cor desfiz dela toda acabei de ter mando com a sapata agorinha fiz post pra vocês só que ainda falta editar vídeo e agora eu tenho um negócio de igreja então eu tenho que correr eu vou tomar um banho correndo porque olha o meu estado de sujeira e agora eu tenho que arrumar algumas coisas vou tomar um banho correndo e é vou tomar um banho correndo e vou correr pra editar vídeo pelo menos os dois que estão ali pra editar pra colocar no ar pra vocês pra amanhã ficar de boa assim olha pessoal gente olha eu já estou arrumada não estou indo pra editar da igreja tá eu ando bem enchendo assim vocês tem um lixo que eu sou em casa quando eu me arrumando não não sei o que é isso meu batom de onzinho mas eu tinha usado mas esse aqui olha da Max ele é um vinho lindo gente ele é muito bonito ele está muito bonito mas eu não passei muito pra ele não ficar muito escuro tá passei mais escuro eu uso pincel porque ele bola demais eu uso pincel esse aqui é da rica mas é gente já usou cabelo ó de camiseta de negócio calça e uma bota pra ver né pois é eu estou sem hoje é isso eu vou pro Vigília vou colocar um pouquinho pra vocês lá quando chegar eu vou finalizar o blog pra vocês tá pessoal boa noite gente eu estou com a companhia agora que eu cheguei em casa e eu queria ter um blog 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 vou terminar o blog por aqui então é isso meus amores eu não sei se vai aparecer as minhas que eu fiz aqui nesse blog porque é o formato da câmera então eu vou mostrar a câmera não sei se vai dar foto mas eu vou tentar porque eu não levei a câmera comigo mas eu vou tentar para assistir como que eu comei lá então bonitinho tá pra vocês mas eu espero muito que vocês tenham gostado do seu ano comigo e fiquem de olho aqui no canal porque a gente vai assistir mais sempre mais semanas do seu ano do seu ano mas do seu ano tá bom então um beijo fiquem com Deus se você não gostou do vídeo me dá um like para me ajudar na divulgação e aproveita também se inscreve no canal e até assim tchau tá super bem gente tchau